Doutor, eu quero fazer uma lente de contato dental. Eu posso? Meu nome é Vitor Hugo Almeida, cirurgião dentista. Meu trabalho é referência na área de estética do sorriso. Claro, você pode sim fazer uma única lente de contato dental. O seu dentista precisa avaliar também para saber o que você está procurando querendo fazer uma única lente de contato dental. Se você tem um dente escurecido, um dente quebrado, enfim. Algo que seja resolvido com lente de contato dental. Às vezes uma única resina resolve o seu problema. Ou às vezes uma lente de contato também não vai resolver. Você precisa de uma coroa. E isso tudo depende de qual é o seu problema. Mas é possível fazer apenas uma lente de contato dental. Quando os pacientes vêm procurar para resolver esse tipo de problema, às vezes eles fazem mais. Porque se, por exemplo, o dente da frente e ele está quebrado ou com uma restauração muito grande, normalmente o do lado também está. E aí o paciente aproveita para fazer os dentes anteriores. com lente de contato dental. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!